E aí, Nickfans! Beleza? Sou Victor Hattba, aqui do canal Nickfans Brasil. Hoje estou vindo aqui fazer um vídeo diferente no canal Nickfans Brasil. Nós vamos aqui falar sobre esse filme que tem sido sensação no Brasil e no mundo, na Netflix. E assim, deixando muito claro, aqui não é a opinião de um diretor de cinema, de um especialista, mas sim alguém que gosta de basquete, adora cinema, tem a formação de publicidade e propaganda, tive até matéria no curso na PUC de publicidade e propaganda de cinema, televisão e etc. Mas estou vindo aqui para conversar com vocês e falar também aqui no canal Nickfans Brasil sobre esse filme que no Brasil está com a tradução A Remissão do Alto, filme com Adam Sandler. E, junto com Lebron James na direção. Enfim, antes de falar sobre esse filme, roda a vinheta, pessoal! E aí, Nickfans! Voltando aqui, vamos falar então hoje sobre esse filme A Remissão do Alto, que está sendo um sucesso na Netflix e estou aqui trazendo para a gente poder abordar, conversar e falar sobre esse filme que eu, particularmente, gostei muito. Eu vi esse filme na Netflix essa semana e achei, olha, sensacional. Legal! Até vi muita gente comentando, até a própria tradução que eles colocaram do filme para o Brasil, em vez de Hustlow, colocar A Remissão do Alto, até porque Hustlow tem essa questão meio que golpe. E até vocês podem, quem assistiu o filme, lembra que esse jogador que o Adam Sandler trouxe, ele fazia apostas em quadras pelas ruas para ganhar dinheiro durante essas apostas, mas aí, ou seja, depois ele conseguiu trazer, comprou esse desafio e colocou esse jogador para chegar na NBA. Mas, enfim, a parte que interessa, que eu acho que é legal comentar, porque é muito bacana você ver o quanto está sendo produzido ultimamente de conteúdo de basquete pelas plataformas de streaming, né? Tem aquele sobre o Lakers, né? Winning Games, tem o Last Dance, tem um que vai sair do Antetocompos. Enfim, é muito legal você ver o basquete começando a aparecer com tudo em filmes, né? Começando ano passado, inclusive, com Space Jam 2. Então é muito legal você ter essa questão do público, né? Do basquete, podendo ter e consumir conteúdo. Falando sobre o filme, realmente o roteiro não tem nada de, assim, excepcional, né? Mas a Adam Sandler confirma o que muitos têm falado nos Estados Unidos, diz que ele é um ator normalmente de filmes de comédia, começou a fazer filmes de drama, outros tipos de conteúdo, além de comédia, e tem ido muito bem. Muitos de vocês, se não sabem, vão saber agora a Adam Sandler, né? Conhecido nos Estados Unidos como uma pessoa que ama, ama basquete. Então é legal, assim, ver ele envolvido, né? Num filme, falando, sendo, atuando sobre basquete. E junto com o Lebron James, né? Pra direção desse filme e tudo mais. As atuações eu achei que foram muito bem legais, dos atores, né? O jogador Hernandes lá, como ator principal ali junto com a Adam Sandler, foi muito bem no filme. Em si, todos os jogadores que vocês viram da NBA, que apareceram nesse filme também, tiveram, né? Uma atuação muito bacana, também tiveram uma atuação muito bacana, inclusive os que atuaram como eles mesmos, propriamente dito, e aqueles que atuaram como um personagem, né? Como o Kenny Edwards, né? Atuando ali como o rival, o vilão, entre aspas, nesse filme. Então, é um filme divertido ao mesmo tempo, é um filme bacana, é um filme que emociona, é um filme que faz a gente se entreter assistindo, não vou falar demais do que eu falei aqui, mas é muito bacana ver toda essa trajetória e também mostrar, pra quem não conhece muito, esse caminho, né? Do draft, inclusive o draft tá chegando dia 23 de junho, né? Próxima quinta-feira, draft 2022. E você vendo como é difícil, né? Esse caminho, assim como a gente fala aqui no Brasil, do futebol, né? Pra uma pessoa ser um jogador de futebol, nos Estados Unidos é a mesma coisa com basquete. São milhões de pessoas apaixonadas por basquete, mas que pouquíssimos desse núcleo conseguem chegar numa parte desse processo e uma minoria, minúscula, né? Conseguem chegar na NBA e realizar o sonho de jogar no maior basquete do mundo. Enfim, é muito bacana, eu recomendo, deixo aqui a recomendação no canal Unique Fans Brasil pra você assistir na Netflix, né? Esse filme vale super a pena arremessando alto, né? Vale a pena, passa lá. E aqui, ficamos por aqui, não vou falar muito mais do que isso, que eu acho que deixar só aquela pitadinha de curiosidade pra quem não assistiu. E você que assistiu, deixe aqui nos comentários pra saber o que você achou do filme, né? O que você tirou de lições, o que foi bacana, o que não foi. Desabafa! Desabafa aqui nos comentários, beleza? Enfim, Unique Fans, até a próxima! Grande abraço! E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Unique Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Unique Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Unique Fans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho pra notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? pra ajudar com que o canal Unique Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Unique Fans. Um abraço! Um abraço! Um abraço!